Dê mais imóveis, Dê mais imóveis, a sua imobiliária aqui em Itaim, litoral sul de São Paulo, pessoal Casa sobreposta, Jardim São Fernando, pessoal, dá uma olhada, que coisa linda essas amoras que tem aqui, pessoal Dentro aqui do imóvel, 82 metros de área construída, já vou mostrar a casa de cima, pessoal Estou aqui na área gourmet, pessoal, dá uma olhada, que gostoso que você tem aqui Piscina, gente, 450 metros é o mar, 450 metros você já está no mar, fica até o fim, vai ter imagem de drone A praia que vocês vão usar aqui, pessoal, é a praia do Pinheirinho, quiosque, requinte, comércio pertinho aqui do Bopiranga Localização espetacular, tem muito verde aqui ainda, legal, gente, ó, a casa que eu vou mostrar é essa da direita Depois lá em cima eu vou explicar aqui que é a casa sobreposta, tá? A casa de baixo é outro morador, a casa de cima é desse proprietário aqui, ó, que pertence todinho aqui a esse terreno Garagem, pessoal, já colocou sete carros aqui na garagem, você que quer comprar pra fazer investimento, locação, pessoal É a cereja do bolo, tem piscina, tem garagem pra mais de cinco carros, sete, 450 metros Você tá no mar, praias próprias pra banho, linda, bonita, maravilhosa Aqui, pessoal, você tem uma piscina de alvenaria, banco molhado, hidro, área gourmet tá ali Aqui você tem um lavabo, aquele que eu falo, ó, tá na área gourmet, vai usar aqui, pessoal Não vai nem subir pra casa lá, vai ficar mais aqui do que... Casa vai subir só, e é três dormitórios e uma suíte que eu vou mostrar, tá? Aqui você tem uma bancada em granito, tudo aqui, pessoal, ó, alumínio, alumínio branco, né? Churrasqueira bonita, aquela moderna, né? Telhado madeiramento, telha romana e você tem o pé de amor aqui, gente, olha que coisa linda, pessoal Tudo com revestimento, o muro que vocês estão vendo, pessoal, ó, é todinho, ó Esse da direita, aquele ali da piscina, onde tá o motor da piscina, põe aquele vazão bonito Tem a ducha ali também, e aquele muro que tá com calha, é tudo aqui pertence ao imóvel Idade do imóvel, pessoal, sete anos O proprietário agora resolveu colocar pra vender, comprou o único dono aqui Então sete anos é o tempo da construção desse imóvel, tá? Aqui você tem uma pia em granito, ó, tudo com revestimento, gente, casa com alarme Tudo alumínio, já mostrei aqui já E tá aí, pessoal, ó, só vai arrumar aquele detalhezinho do piso aqui Mas tá fácil, pessoal, ó, esse detalhezinho aqui do piso Pelo que eu vi aqui, pessoal, o sol pega o dia inteiro, tá? E outra coisa legal A posição, ó, deixa eu mostrar aqui, ó É de 450 metros ao mar Na hora que eu estiver lá em cima, vocês vão ver que paisagem linda que você tem aqui, tá? Lembra o que eu falei? Tem gancho pra rede, o muro tudo da casa Aqui, ó, gancho pra rede Já tá com as calhas aqui, ó Calha de ovenaria também, que tá usando bastante Deixa eu mostrar a frente ali Aí eu já vou subir Entendeu, pessoal? Então aqui, ó, é a casa Ó, olha que gostoso Olha a frente que linda, pessoal Muito verde ainda Portão aqui, pessoal, não tem automático Mas tá facinho pra colocar Portão em alumínio Tem o portão social Calçada com as pedra e grama Gostoso, pessoal A esquerda aqui você tá no mar A direita aqui você tá no mar Tá vendo? A estrada aqui pertence A casa de baixo A casa que eu vou mostrar Que é 3 dormitórios, sala, cozinha e banheiro e suíte É aquela de cima, tá? Deu pra entender, pessoal? Então aqui você entrou aqui, ó Sete carros Você já consegue colocar aqui Agora vamos lá Conhecer a casa, ó Corrimão aqui já tudo em alumínio Piso antiderrapante Logo na entrada aqui, pessoal Tudo blindex, os vidros, ó Olha que coisa linda, ó Pesado Alumínio Vidros verdes E olha a grossura ali, ó Pra gente ter ideia, pessoal Do vidro, ó Tá vendo, pessoal? Essa posição aqui, ó Ali tá o pinheiro, ó Você pode ir pela direita Que é tudo pavimentado E você pode ir pela esquerda também Um pouquinho mais pra frente Colônia de Férias do Banco Itaú O condomínio Beliz E a direita aqui, pessoal É o centro comercial do Balneário Bopiranga Jardins Bopiranga, tá? Tem todo tipo de comércio Deixa eu ver meu telefone aqui Quem tá me ligando Prontinho, pessoal Deixa eu abaixar aqui Pra não atrapalhar, né? Tá vendo, pessoal? Essa sala aqui Coisa linda aqui Deixa eu fechar essa porta aqui, ó Olha, tudo com revestimento Tudo coisa boa Caxinha da Tri Tigre Entendeu, pessoal? Sete anos de uso Esse imóvel Então tá semi-novo, ó Soleira aqui Tudo em granito E olha que bacana Ela abre de todos os lados, ó Abre aquela parte ali Abre aquela ali também, pessoal E olha a brisa Você abriu aqui, pessoal Aqui também, ó Pingadeira aqui, ó Acabamento tudo em granito Tá? Tá aqui a sala de TV Grande também Acabamento em gesso Spotzinhos Luminaria de LED Bancada aqui, pessoal Tudo em granito Você tem aqui também E gostou desse daqui, ó Pega uma claridade boa E olha o tamanho 82 metros de área Construiu o tamanho do terreno Pessoal, eu vou deixar na descrição, tá? Vai estar na descrição Ó, tudo com acabamento em gesso Aqui você tem a sala de TV As copas ali Eu já mostrei E aqui, ó Cozinha, ó Que gostoso que você tem aqui, ó Olha que ventilação boa, gente Aqui não dá pra mostrar Mas Essa porta tá aberta aqui, ó Se abrir aquela ali, ó Corre tudo Porque ele é alto, né? Ó, tudo, pessoal Com alumínio E vidro acabamento, tá? Piso muito bonito aqui também Você tem Ó, granito Tudo combinando, né? Isso aqui provavelmente vai ficar Que é planejado aqui pro ambiente Tá ali o fogão, pessoal Acabamento em gesso Aqui você tem uma porta de madeira Muito bonita São moradores, tá? E aqui, pessoal Olha que gostoso, ó Que a gente tem aqui, ó Aqui a lavanderia Ó, colocou Alumínio aqui, pessoal Com vidro também Por causa da chuva, né? Aqui você tem a lavanderia E aqui, ó Você tem esse espaço aqui, ó Deixa eu mostrar aqui, ó Ó, pessoal Falei pra vocês Com a brisa do mar, ó Ó Ela tá Hoje é feriado Foi feriado ontem, tá, pessoal? Hoje tá A praia tá bem movimentada Fica até o fim Vai ter imagem de drone Eu mostro o primeiro Eu mostro a praia aqui Que vocês vão usar Coisa linda, pessoal E eu gostei Eu gosto disso daqui, ó Essa parte aqui É muito bonita, pessoal Esse verde que você tem Tá vendo, ó Aqui embaixo, pessoal Já é o outro proprietário, tá? São casa de veraneiro Esse não são moradores Esse Essa que eu tô mostrando pra vocês São moradores, tá? Agora vou mostrar aqui, ó Os três do habitório Banheiro social Pessoal Gostou? Liga Tá aí o telefone Chama Agenda uma visita Vem conhecer Pessoal Gostou? Aceita financiamento bancário Proposta Analisa também, tá? Tá aí, pessoal Corredor aqui Esperar um bonito ali, ó Primeiro dormitório Ó Tudo com acabamento em gesso O piso que a gente viu É o mesmo piso A casa todinha Esse é um dormitório, tá? E é tudo vidro, ó Como alumínio, gente Deixa eu mostrar aqui pra vocês Casa monitorada Interbrais Muito bom Primeiro dormitório Aqui, ó Você já tem o banheiro Tá na sala Tá na cozinha A visita Vai usar esse banheiro aqui, ó Granito Revestimento bonito Até o teto Acabamento em gesso Box Alumínio Com vidro Muito bonito Saindo aqui, ó A esquerda Já é a suíte Ó Dormitor aqui da suíte Ali você tem, pessoal Acabamento em gesso Alumínio com vidro E aqui você tem o banheiro Da suíte Padrão, né? Ó Granito Revestimento aí até o teto O box alumínio com vidro também Muito bom Pessoal Casa aí Quem quer comprar pra alugar, gente Tudo de bom Tá? Piscina Pertinho do mar Praias bonitas Praias próprias pra banho E aqui tá o terceiro dormitório Três dormitórios Sendo uma suíte Show, pessoal Gostou? Tá aí o telefone Tá ocupado Insiste Esse telefone que vocês estão vendo Tem um WhatsApp Manda mensagem Agenda uma visita, gente Vem conhecer Imóvel Região aqui do São Fernando Ao lado do Comércio Bopiranga 450 Ali é o Pinheiro, ó Vocês vão ver imagem de drone Que coisa ainda você tem aqui Tá bom, pessoal? Aguardando vocês aqui Obrigado E até o próximo vídeo De mais imóveis E até o próximo vídeo 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto